Prezados alunos, então, neste vídeo nós estaremos falando um pouquinho sobre o direito canônico para todos vocês. Bom, dando sequência aos estudos que nós tivemos relacionados à Idade Média, um dos pontos importantes que eu digo para vocês é o espaço que a Igreja Católica teve ao final da Antiguidade e ao início da Idade Média. Nós falamos, então, dentro de alguns aspectos que são relacionados principalmente à característica de como é formado esse direito. Querendo ou não, a gente está falando assim de um direito que traz uma característica consertudinária, ou seja, falando dos costumes. Então, nessa relação, eu poderia dizer para vocês que esse direito que é estabelecido pela Igreja, em outras palavras, é um direito que também vai ser a representatividade dos costumes que são apresentados na sociedade. Bom, esse direito, na realidade, ele vai ter algumas características importantes, as quais nós estaremos discutindo aqui, principalmente com relação às suas fontes, que são efetivamente fontes do decreto de Graciano, nós temos aí as decretas de Gregório IX, nós temos o Liberto VI, no caso, o Livro VI, nós temos as Clementinas, nós temos também as extravagantes, que são efetivamente as fontes que são construídas dentro desse universo da Igreja. É importante a gente falar também que nessa característica nós estamos discutindo exatamente a produção que se faz dentro da Igreja, principalmente dentro do universo eclesiástico, ou seja, os documentos produzidos pela Igreja e também relacionados a seus papas, são documentos que trazem características que serão colocadas dentro desse universo normativo da própria Igreja Católica. A base do direito canônico, ele é, como eu falei para vocês, essa característica dessa essência constitucionária. Então, aí nesse sentido, a gente está falando basicamente desses costumes, que é, em outras palavras, um aspecto muito importante nesse momento, sendo que a Igreja Católica, basicamente, é uma das responsáveis por grande parte do universo jurídico da Idade Média. Então, nesse sentido, eu poderia falar para vocês também que essa característica vai trazer para nós a relação desses aspectos e dessas fontes que eu falei para vocês. Essas fontes vão ser as produções que vão estar relacionadas, basicamente, a essa característica da formação, no caso do direito canônico. É importante a gente entender que dentro dessa realidade do direito canônico, nós estamos falando basicamente de aspectos que eles estão sendo constantemente revistos. Então, eles estão sendo, de certa forma, compilados. O que antes era distribuído, ele passa a ser reunido, então ele é compilado. E aí, a gente vai ter, basicamente, essa formação, ou seja, essa característica que é um dos aspectos que vai ter esse formato especial dentro dos princípios da ideia da Igreja. Então, esse é um dos aspectos aqui que vão fazer parte dessa primeira discussão que nós teremos com relação ao direito canônico. Esse processo, na realidade, o crescimento do direito canônico, é efetivamente através dessa participação intelectual que os clérigos estarão contribuindo através dos seus discursos, através de decretos, através de contribuições do Papa, contribuições de concílios, que estarão efetivamente contribuindo com os escritos. É importante a gente pensar também que, à medida que você vai tendo substituições de Papas, à medida que você vai tendo os concílios, eles vão agregando informações. Eles vão trazendo mais informações e compilando junto com as perspectivas normativas do direito canônico. Então, ela vai, em outras palavras, trazendo esses aspectos, essas informações e elas vão agregando. Então, elas vão trazendo mais informações pelas quais elas vão dando um corpo cada vez mais substancioso, um corpo cada vez mais complexo, dentro dessa ideia da estrutura do direito canônico. Bom, dentro dessa questão, é importante nós discutirmos duas coisas também que são extremamente importantes aqui dentro desse cenário, que é a ideia das competências que existem dentro do direito canônico, que é em função da razão da pessoa e as competências em função da razão da matéria. Bom, nós temos aí, então, algumas categorias que estão dentro desse cenário do direito canônico, que seriam basicamente aquelas próximas e que seriam, em outras palavras, também sujeito do próprio direito canônico. Então, nós teríamos os eclesiásticos, nós teríamos os cruzados, nós teríamos professores universitários, nós estamos falando de um momento em que a universidade começa a surgir também, e nós estaríamos falando aqui de órfãos e viúvas. Os eclesiásticos, eles estão dentro de uma relação que seria basicamente a ideia de um foro privilegiado. Então, esse foro privilegiado, em outras palavras, dentro do direito canônico, seria baseado nessa estrutura muito relacionada ao que hoje é visto como um foro privilegiado. E as outras categorias, elas seriam aspectos relativos, não estariam dentro dessa estrutura vista como o chamado foro privilegiado. Então, dentro desse processo, nós também temos aqui o que é visto como tribunal eclesiástico, dentro dessa relação que eu citei para vocês, e nós temos também aqui os tribunais extraordinários. Estão dentro desse universo, mas tem uma certa autonomia, que são os tribunais de inquisição. Obviamente, é onde esse tribunal vai julgar diretamente as consequências relacionadas a atos de profanação e atos de bruxaria, que ocorreram também na Idade Média. Inclusive, no Brasil, a gente teve também tribunais dessa característica. Foram mínimos, mas existiram esse processo de julgamento, no caso, do que ocorreu enquanto visto como uma profanação, ou visto como uma forma de bruxaria. Então, esses são alguns dos aspectos aqui importantes que nós não poderíamos deixar de lado para nós discutirmos aqui. E aí, dentro também do direito canônico, nós temos duas características importantes, que é efetivamente a ideia também de um direito dogmático, positivado. Então, ele está trazendo essa referência. E, ao mesmo tempo, todo o processo que se constrói em função da primeira característica, que é o corpus iuris canonis, que é relacionado principalmente a esses primeiros momentos aqui que nós temos com relação ao próprio direito canônico, que é um aspecto importante, ou seja, uma relação de compilação que vai trazer para nós essas primeiras ações aí. Ok? Bom, nós temos alguns slides aqui que nós estaremos discutindo também. Então, eu vou estar passando para vocês. Esses slides aqui, eles são referências de um texto que eu achei muito importante, achei muito interessante, principalmente pela qualidade da sua escrita e a clareza que se apresenta com relação às discussões sobre o direito canônico. Ele é referente da EFAP, no caso, que é a escola de formação de agentes, de pastores de São Carlos. Então, o texto, assim, que ele denota uma perspectiva de pesquisa e, ao mesmo tempo, ele traz para nós essa relação que seria baseado em uma explicação de aspectos importantes sobre essa fase da Idade Média, que é o auge, a gente vai ter o auge aí, que vai ser relacionado ao direito canônico. Bom, não podemos deixar de lado também de citar que o direito canônico ele teve um auge, né? Depois ele tem uma fase que recua, mas, ao mesmo tempo, ele não perde espaço por total, estará próximo aos reis, né? Quando a gente está falando uma fase aí chamada absolutismo, né? Mas, durante o período feudal, como nós temos uma estrutura feudal, que ela é um processo ao qual o próprio direito aplicado pelos senhores feudais é uma característica diferenciada de feudo para feudo, você vai ter a organização do direito canônico, que vai ser, em outras palavras, uma unificação, um pensamento único, uma forma única de você pensar o direito, porque é estabelecido através de uma única ordem, né? Dentro da própria igreja. Isso, em outras palavras, é extremamente importante, e ele vai trazer também uma organização muito mais próxima à necessidade da sociedade nesse momento, né? Então, o próprio direito que é estabelecido pelos senhores feudais, ele vai, em outras palavras, estar muito inferior à categoria, à estrutura, à ordenação, à organização do direito canônico, ok? Bom, então, essas são informações importantes, e a gente vai passar, então, aos nossos slides aí, onde a gente vai estar discutindo alguns aspectos aqui sobre, então, essa relação do direito canônico. Vamos aos slides. No nosso primeiro slide, nós fazemos uma retomada, uma relembrança, né, do que é o aspecto, por exemplo, sobre o direito. Então, nós temos ali, o que é efetivamente a ideia do direito? É a soma dos princípios, das normas, das regras, disposições, determinações, sanções que a sociedade humana aceita ou impõe para garantir a conveniência de seus membros da própria sobrevivência. Então, nesse sentido, nós temos aqui, né, em outras palavras, essa relação, por exemplo, desse entendimento. Etimologicamente, a palavra, né, direito, é oriunda do latim, do direto, né, isso é uma informação que, basicamente, você já estuda, né, quando você entra, por exemplo, no curso de direito. Segundo slide nosso. Analisando o termo canônico em suas origens, canônico vem de canon, palavra latina recebida do grego, de canon, né, que quer dizer, basicamente, a ideia de régua, guia, norma, critério de medida, da lei, diretriz, prescrição, né, que é emitida pela autoridade social. Ou seja, é equivalente à lei, é equivalente a essa diretriz, né, no caso, relacionada a essa autoridade social. Desde o século IV, designada decisões disciplinárias tomadas pelos sínodos ou concílios, muito mais conhecido por concílios, em contraposição às deliberações dos imperadores da época, conhecido como nomos, né, ou seja, aqueles que usam, né, essa relação pela força da lei. Portanto, o canônico dizia respeito a leis eclesiásticas. Se essas leis fossem, ao mesmo tempo, eclesiásticas e civis, chamavam-se nomocânones. Então, os nomocânones eram baseados dentro dessa perspectiva aqui. Eclesiásticos, né, então os eclesiásticos referem-se à igreja, que em grego se diz eclésia, formado pela preposição eque, que denota a origem do verbo calei, chamar, né, dom de eclésia, de latim. Então, vem dessa relação do latim. Empregado para exprimir o conceito de assembleia convocada. Na linguagem cristã, é a reunião dos chamados por Jesus Cristo, que ele congregou para que dessem continuidade à pregação de seu evangelho e da boa nova salvação da humanidade. Então, aí a gente tem mais ou menos essa ideia dos eclesiásticos, ou seja, dessa característica que vai se formando dentro dessa fase aqui. No nosso próximo slide, nós falamos, então, da nação do direito canônico eclesiástico. A noção, né, essa base, ou seja, essa primeira estrutura que nós temos. Então, a teologia fundamental explica que a igreja tem como sua constituição uma organização hierárquico-monárquica, que possui poderes legislativos, judiciais, executivos. A função desses poderes é de guiar com meios adequados e segurança o povo de Deus em sua completa realização. Nesse sentido, é mais para nós entendermos como esse processo funciona dentro da sua estrutura administrativa, que, em outras palavras, também é muito complexa. Então, ela tem a sua complexidade. A partir da fase da Idade Média, nós percebemos que de lá, antes, obviamente, a gente tem a igreja que seria a igreja primitiva, vista como primitiva, e, posterior a essa fase, ela vai desenvolvendo um processo evolutivo, ela vai se, de certa forma, vai se tornando mais complexa, né? Então, ela vai trazendo essas características dentro da sua hierarquia, da sua estrutura também, né? O pensamento do direito canônico se exprime como a ciência que, mediante a investigação, procura evidenciar a origem e o desenvolvimento das normas que constituem a legislação eclesiástica da igreja católica. Então, em outras palavras, é importante a gente pensar que esse processo da investigação, né? E a sua origem, ela tem muita relação com os escritos sagrados. Então, ela vai estar, né? Pensando nessa característica, nessa estrutura aí. O direito canônico, segundo Arnaldo Bertola, né? Pode ser definido como exemplo das leis estabelecidas e aprovadas pela igreja para o governo da sociedade eclesiástica e a disciplina das relações dos fiéis entre si e com os seus pastores. Então, o direito, ele também se relaciona a essa perspectiva social, a essa característica da relação que existe, né? Entre a própria sociedade e a igreja, né? E aí a gente fala, basicamente, da ideia, por exemplo, do direito e a igreja, né? Então, o fenômeno jurídico eclesiástico que se verifica nos 20 séculos de existência da igreja católica decorre de sua própria natureza. Suas leis provêm de sua constituição que, embora divina é sua origem, né? É humana nas pessoas que as compõem e é inserida na grande sociedade humana. Então, você tem essa relação da formação das leis, você tem essa relação baseada no aspecto da relação do divino, ou seja, de Deus, mas, ao mesmo tempo, ela também é o quê? Construída, né? Basicamente, pela característica da sociedade. Então, aquilo que eu havia falado para vocês, o processo constitucionário, ele aparece aqui, porque os costumes vão estar sendo representados também. Embora exista uma influência, eu diria para vocês, uma influência relativamente importante sobre essa questão dos costumes, que também é, em outras palavras, imposto, né? Sobre essa relação de como se comportar nessa sociedade, isso é uma vertente também vista pelo aspecto religioso, e vai estar presente aí nessa característica que é o pensamento das leis, né? O próximo slide, ele fala o seguinte, por isso mesmo, sem perder de vista o sobrenatural, o direito eclesiástico é necessariamente passível da evolução pela parte humana que possuem, né? Então, nesse sentido aí. Então, essa característica do ser humano também vai estar presente nas discussões relacionadas à igreja, às normas e à sociedade. Inconcebível seria o direito eclesiástico estar livre das mutações sociais, uma vez que ele se propõe a regular a existência da igreja, sempre sujeita às novas situações e exigências em meio aos homens. Então, querendo ou não, a própria sociedade, ela também motiva algumas mudanças que ocorrem dentro desse cenário. Então, a igreja, ela está atenta nessa vertente, ela está atenta nessa visão, né? E isso transpassa, basicamente, aqui quando nós percebemos essa característica que existe com relação aí às mudanças que podem ocorrer. Abrangência das Fontes do Direito Canônico As fontes do direito canônico é a história externa do direito canônico, compreende a evolução das coleções, preceitos, disposições e normas emanadas da autoridade eclesiástica, desde o início da igreja até o presente, nas diversas épocas e lugares. Também diz respeito à história das fontes do direito canônico o estudo da literatura canônica e o estudo da ciência do direito. Nesse sentido, eu posso falar para vocês que grande parte das contribuições que vão, em outras palavras, agregando o direito canônico é uma produção dessas chamadas autoridades eclesiásticas, que vão produzir seus escritos, que vão produzir, que vão publicar, em outras palavras, grandes feitos que ocorreram, principalmente de papas, que foi, basicamente, a compilação desses dados. Então, você trazer esses dados e relacioná-los, todos eles, dentro de um universo, que seria, basicamente, essa ideia das modificações que existem no próprio direito canônico, nessa relação com a sociedade e o seu comportamento. A nomenclatura da documentação publicada pela Santa Sé, do exercício do poder legiferante, é muito variado e jamais foi uniforme. Na Antiguidade, as expressões orais dos papas eram chamadas de orácula vivai voais, ou seja, oráculo de viva voz, e não fazem parte dos estudos das fontes. Então, esses são alguns aspectos que nós agregamos aqui. E aí, nos primeiros séculos da Igreja, as coleções de documentos em que os papas, no caso, nas suas sequências, declaravam, aí ele está colocando particularmente o papa, que declarava, mas a gente pode acrescentar que diversos papas fizeram declarações e elas foram agregadas ao direito canônico, por escrito, algumas normas eclesiásticas eram conhecidas como decreta, responsa, decretalia, constituta, monita, sanctionis, epistolai, decretalis, interdictale, litai e tactori. Então, aí você tem algumas características de alguns documentos que foram efetivamente contribuindo e também fazendo parte desse processo. As leis que os papas emitiam com os bispos das dioceses vizinhas de Roma eram os cânones urbicani, no caso. Então, esse é o termo utilizado. As cartas pontíficas, que continuavam as suas definições ou matérias de fé ou ainda profissões de fé de alguns bispos, que chamavam epístole, sinodiae, responsa, decretalia, constituta, monita, sanctionis, epistolai. Então, essas eram, na realidade, algumas desses documentos aqui. Então, verifica-se a identidade, a ausência da terminologia durante a Idade Média, lê-se no decreto de Graciano o nome decreta, significando os atos de sumo pontífice, estatuta, eram os atos de um concílio. Na glosa da decreta, havia o decretum, um documento daquilo que o Papa estabeleceu, originado das decisões tomadas no conselho, no conselho dos cardeais, independentemente de consulta a quem quer que seja. Havia ainda epistolai, decretalis, documento das decisões que o Papa teria tomado por si só ou com os cardeais em resposta à consulta de alguém. Então aí a gente tem algumas dessas características que nós observamos então nesses documentos. Aqui eu poderia dizer para vocês então que dentro dessa estrutura o ponto principal que nós temos é relacionado a essas informações que estarão agregando ao direito canônico. Então uma série de documentos, uma série de informações produzidas por cardeais, por papas, ou seja, nós estamos diante daquela realidade que seriam as autoridades eclesiásticas. Essas autoridades estariam então produzindo esses documentos e eles estariam agregando. Quando nós observamos lá aquele material que eu disponibilizei para vocês, nós estaríamos falando basicamente de um complexo da relação do direito canônico na atualidade. então ali você já tem uma série de documentos que foram agregados de informações que estão em outras palavras sendo discutidas ali de certa forma bem atuais. E aí eu poderia dizer para vocês também que ele é muito próximo ao que nós temos aqui sobre a ideia do que seria basicamente o próprio direito civil hoje. Então ele se aproxima muito. porque se você for pensar basicamente de como ele é constituído ele vem das normas gerais, a questão da pessoa, a questão da discussão da coisa, a questão da discussão dos processos e delitos e também das penas. Então dentro dessas cinco características você pode perceber basicamente que você estaria discutindo o que? Direito civil. Então estaria dentro dessa realidade. Então aí você vê essa proximidade que existe com relação ao direito canônico sobre as características por exemplo do direito civil. Então em outras palavras, resumindo esse processo, ao qual vocês estarão posteriormente fazendo análise das informações que eu passei para vocês, as escolhas de quais são os temas que vocês estarão escolhendo para vocês produzirem material, eu diria para vocês então que o direito canônico, em outras palavras, ele vai se construindo com o passar do tempo se tornando cada vez mais complexo, se construindo e agregando as informações que são atribuídas àquelas chamadas autoridades eclesiásticas. Então nós temos o Papa, nós temos cardeais, nós temos uma série de intelectuais dentro da igreja que vão atribuindo essas informações e esses conceitos. Ok? Então eu poderia dizer para vocês que essa complementação está dentro desse universo, ou seja, a partir daí a gente já pode pensar de forma diferente como nós estaremos entendendo então esse universo aqui que seria o universo então do direito canônico. Muito obrigado a todos vocês, eu vou estar então à disposição para algumas eventuais perguntas, questões que podem ficar em aberto com relação a esse tema, estarei aí então trazendo para vocês outros vídeos de outros temas que a gente vai dando continuidade à nossa disciplina. Muito obrigado a todos e bons estudos para vocês! e bons estudos e bons estudos que são e bons estudos e bons estudos para as pessoas e bons estudos que eles ! a ! O que é isso?